Fala Caio, boa noite, tudo certo? Me chamo Rodinei, sou de Brusque, Santa Catarina, tenho 31 anos, sou casado já há 10 anos, tenho um filho pequenininho de 2, 3 anos, né Fábio? E hoje, faz um tempinho, já uns dois meses, a gente descobriu que o nosso filho tem diagnóstico de autismo, né? A gente recebeu com bastante dor, né? Entendendo que tudo é um propósito de Deus, não entendendo assim como se fosse um castigo, algo desse tipo, nada dessa forma, né? Mas Caio, uma dúvida que eu queria tirar contigo era o seguinte, como tipo assim, a gente já não vai, a gente ia no meio evangélico há um tempo atrás, mas desde antes de ele nascer, a gente já não quis mais continuar nesse meio, né? Caio, a minha dúvida é o seguinte, eu e a minha esposa não sentimos falta desse meio, assim, né? Nem sentimos falta, vamos supor, como é que eu posso dizer, de uma congregação, de estar querendo estar junto, pra nós, tipo, só vendo os vídeos, fazendo oração, vivendo o dia a dia com amor em Deus, né? Entendendo o evangelho, né? Querendo buscar sempre o melhor, a paz, né? A gente acha que, pra nós, tem sido muito bom, muito melhor do que até antes, pode ser muito sincero. Será que há algo de errado nisso, Caio? Assim, a gente não querer, talvez, nem, tipo assim, um exemplo, montar uma agremiação aqui em casa, fazer algo assim, tipo, como a gente já tem nosso filho que a gente recebeu esse tempo, assim, né? Faz pouco tempo, e a gente até quer evitar, vamos supor, muita aglomeração, a gente quer ficar mais na nossa, sabe, Caio? Será que tem algo de errado nisso? Valeu, Caio. Um abraço pra você, um abraço pro Brown, tudo de bom, sucesso, Deus abençoe. Obrigado, Rodney, Deus abençoe você, sua esposinha, seu filhinho. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que existem autismos e autismos. Eu não sei qual é o grau do espectro de autismo do seu filho. Se é muito forte, ou é médio, ou é apenas algo que se detecta, que cai ainda, mesmo que seja na beirada do espectro do autismo. Eu tenho um filho que, se tivesse nascido nos dias de hoje, especialmente, ou dos últimos cinco anos, provavelmente tivesse sido diagnosticado com algum espectro de autismo. porque ele sempre foi um pouco diferente. Não era muito diferente, mas ele vivia num mundo bem paralelo. A gente chamava o tempo todo a ele pra reentrar na atmosfera da percepção familiar. E até o dia de hoje, ele é um filho maravilhoso, extraordinário. Mas ele tem o mundo dele, ele é capaz de esquecer o próprio aniversário. Ele, se você não ficar lembrando a ele, ele passa batido por tudo que é data importante, porque ele tem o calendário dele, tem a vida dele. E me lembro de um aniversário meu, há três anos, que o coitadinho ligou uns dois dias depois, chorando. Pô, paizinho, paizinho, eu sou uma coisa séria. Como é que eu fui esquecer? Valentínio, pra mim, não fica preocupado com isso. Eu sei que você não me esquece nunca. Você esquece datas. Mas eu sei quem você é, eu sei o quanto você me ama, e eu a você. Então, não faça disso uma coisa extraordinariamente forte, jamais. Porque a criança autista absorve, percebe a maneira como os pais a tratam. E tanto mais quanto vocês o tratem com naturalidade, melhor pra ele será. Quanto menos vocês toquem nesse assunto de autismo, na presença dele, melhor pra ele será. E só falem nesse assunto com quem, porventura, tendo intimidade, vier a perguntar. Escuta, tá tudo bem com fulano, porque às vezes me parece que ele fica muito ausente, ou isso, ou aquilo. Ou se não for aquela expressão de autismo que não se conecta quase nunca, que tem muito mais dificuldade de fixar. E aí você pode falar, mas não sendo assim, por favor, passe batido. Porque autismo sempre existiu. Em muitas famílias. E ninguém ficava tratando o autista como uma aberração. Ou como uma anomalia. Era só uma pessoa diferente em casa. Eu sinto saudade desse tempo, onde não havia tantos diagnósticos, e portanto não havia tantos labels pregados nas pessoas, e portanto não havia tanta diferenciação de tratamento que faça a própria pessoa começar a se sentir anômala, ou seja, anormal. Segunda coisa que eu queria te dizer é o seguinte. Nós temos um amigo, o Charlito, juntamente com a esposa dele, que o Braulio podia já ir vendo o telefone dele. Está aí, se você não tiver guardado, o Braulio está aí no portal, no link Caminhos, o Charlito Carlos Moreira, estação Casa Forte, no Recife. Vou providenciar. Por favor. A esposa dele, a Fabiana, fez uma tese de doutorado maravilhosa, que foi aprovada com louvor, foi validada por uma das maiores autoridades no mundo em deficiências cognitivas, que fez o prefácio. Mas ela simplesmente guardou lá na pandemia, o marido pegou para ler. Quando leu, falou, tem um tesouro aqui em casa maravilhoso. Falou com ela e desenvolveu um aplicativo junto com os melhores crânios da cidade. Cranearam um aplicativo que ajuda os pais de crianças com qualquer tipo de deficiência cognitiva, do autismo à dislexia e qualquer outra disfunção ou caracterização especial nessas áreas de dificuldade cognitiva. E é lindo o projeto. Quando eu ouvi a apresentação a primeira vez, que ele fez só para mim, para uma amiga nossa, a Liane, aqui num particular, uma noite, eu me emocionei tanto que fui às lágrimas. Uma coisa linda, que pode ajudar tantas famílias. Eu tenho um amigo em Manaus que está sofrendo com isso e eu vou passar para ele esse contato do Charlito também. E eu queria que você pegasse aí, está vendo? Carlos Moreira, também conhecido como Charlito. Está aí o telefone dele. E ele pode atender de qualquer lugar. E esse aplicativo, a família pode não só adquirir o aplicativo, mas, quando a criança for para a escola, demandar que a escola, as escolas dos seus filhos, do seu filho, todas elas adquiram o aplicativo para os professores terem como avaliar e entender e compreender o nível da criança, do entendimento dela, da compreensão, da cognitividade e o estímulo nas áreas que precisam ser estimuladas, de modo que eles já testaram isso em escolas, especialmente da periferia, com pessoas sem nenhuma ajuda médica e que sofrem do transtorno ou da dificuldade e que tiveram progressos. Tem prefeituras começando a adotar e eu farei o meu melhor nos próximos meses para ver se o maior número possível de estados e municípios adotam esse princípio e implantam nas escolas, porque vai mudar a vida de pelo menos 15% dos jovens que estão dentro do espectro de alguma deficiência cognitiva no nosso país. Então, faça contato com o Charlito. Ele e a Fabiana vão poder ajudar você. Tá bom, meu querido? E você vai poder, a partir disso, instruir outros quem sabe se tornar um representante disso aí em Brusque, que é uma cidade boa, boa, uma cidade de classe média, onde as pessoas têm um poder aquisitivo razoável. Sobre a congregação, faça contato aí mesmo no caminho, no link caminho, você procure, procure falar com o Edivan, que é o secretário executivo do Caminho da Graça, perguntar a ele qual é a pessoa mais próxima de Brusque que teria. Antigamente, nós tínhamos o Daniel de Brusque, mas, por alguma razão, eu nunca mais encontrei com ele e ele foi ficando um pouco distante, eu não tenho informações. Mas ele era uma pessoa muito, muito envolvida com as coisas do Caminho da Graça e mora em Brusque. Então, não é, não tem nada de errado de você não sentir falta de uma congregação. quando a congregação nos faz e nos fez bem, a gente sente saudade. Quando a congregação só nos fez mal, a gente não tem por que procurar uma congregação a menos que apareça uma coisa muito boa. A congregação tem que ser bem melhor do que a minha reunião familiar. e a minha reunião familiar é melhor, é mais instrutiva, é mais pacífica, é mais profunda, é mais amorosa, cria vínculos entre nós que são laços inquebráveis e a gente ensina a palavra uns para os outros e ensina para os filhos, ensina para os netos. Essa é a melhor e é a primeira congregação. Essa é a minha primeira igreja. Se eu não for um bom pai e um bom pastor para essa igreja, não me adianta ser bom em lugar nenhum mais. É por isso que Paulo diz que o indivíduo que lidera uma comunidade de fé tem que saber tratar e cuidar primeiro dos da sua própria casa, que é a sua igreja mater, igreja original, essa congregação. Segundo lugar é a reunião de amigos. Reúna amigos para algo muito simples, mas só se for bom. Se não for bom, não busque sarna para se coçar. Mas na hora que você sentir falta de um ajuntamento saudável, faça isso. Eu sinto falta. eu sinto falta. Eu não sinto nenhuma falta de ser pastor local, pároco. Não, nunca nunca senti que esse era o meu chamado. Embora eu tenha sido pastor local, 11 anos na primeira leva e depois mais uns 12 anos na segunda leva. Mas só para ajudar mesmo as pessoas aqui em Brasília. Eu não vim para cá para ser pastor de uma paróquia. Eu já tinha deixado isso em 84. Mas a carência era tão grande, o desmonte era tão grande, a loucura era tão grande já em 2004 que eu não tive outra alternativa a não ser passar o dia atendendo gente, atendendo gente, atendendo gente. Mas não é a minha vocação. Eu alcanço milhares de vezes mais gente falando, pregando, viajando, fazendo cursos, distribuindo cursos, escrevendo livros. eu sei por 50 anos de experiência ministerial que eu alcanço muito mais gente assim e essas pessoas alcançam outras. Então, eu hoje, por exemplo, passei a pandemia toda me reunindo aqui em casa com os meus filhos. Vivemos algumas reuniões emocionantes, só nós. Os filhos de Brasília que estão aqui, que moram aqui, os netos que moram aqui, Adriana e eu. E éramos um grupo aqui, talvez, de umas, e alguns amigos, de umas 15, 20 pessoas. E como de um modo totalmente diferente, todo mundo foi se emocionando, falando do coração, se quebrantando, não tinha nem cheiro de vela, nem de incenso de religião, de nada. Era uma coisa muito linda, muito leve, doce. Eu fui às lágrimas muitas vezes. E esses dias eu estava falando com uma filha minha. Eu estou com uma saudade de voltar a fazer uma vez na semana as reuniões que a gente sempre fez de oração aqui em casa. aí todo mundo disse, eu estou com saudade também, vamos fazer? Eu vou voltar a fazer aqui na minha casa. Adoro aquele violãozinho, aquele organo suave do Jack, cantando um louvorzinho cheio de adoração. Depois você fala uma palavra simples, pergunta quem está precisando de oração e a gente ora uns pelos outros e toma um cafezinho, vai todo mundo abençoado para casa. Maravilhoso. Quem não gosta, mas tem que ser bom. Tem um texto dos meus aí que dizem quando o congregar faz bem, é bom congregar. Quando o congregar faz mal, é ruim congregar. Isso aí teve o tempo do congregar aqui que já passou. Você é a primeira pessoa que pergunta o que perguntavam todo dia, até há três, quatro anos atrás, você... Eu não respondi essa pergunta há anos. Mas aí no portal, se você perguntar quando é bom congregar, você vai encontrar as minhas respostas. Como também se você escrever como começar reuniões singelas do evangelho. Ou só escrever reuniões singelas do evangelho, você vai ouvir e ver instruções minhas sobre como começar esse grupo singelo, não permitir que ele se corrompa. Ele vire logo uma estrutura hierarquizada, religiosa, e aí tanto faz se são três mil ou se são só doze na sua casa, vão ficar dodóis do mesmo jeito. Tá bom, meu filho? É Rodney, não é? É o nome de um amigo meu de infância que me dá uns presentes. Ele é artesão há muitos anos. Por exemplo, essa lâmpada aqui, eu gosto muito dela para botar aqui uma uma lamparina e é bonita a noite, esverdeada, foi um presente do meu amigo Rodney, de Manaus, e a mão do meu grandiosíssimo amigo João Bolinho, que já está batendo bola na nova Jerusalém.